Por que? Porque o sítio, não fica tão amarelo, está tirando ela com o portário. Tia Ana Stácia faz o saldo de luz e toda a pinça que recebe a medalha. A Tia Ana Stácia está recontada. Tia Ana Stácia está recontada. A Tia Ana Stácia está recontada. 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 Tia Ana Vai virar pelos cantos de milagre, entendeu? Oi, José! E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite sumiu. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que é sombra dos outros? Você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José, está sem mulher. Estou sem carinho, já não pode se voar, a noite estriou, o bonde não veio, o riso não veio, não veio, não veio a utopia, que tudo acabou, e tudo mudou, e tudo mudou, e tudo mudou, e agora, José? Sua doce palavra, pra cá, Ágata. Seu santo de fé, sua gula em jejum, sua biblioteca, bitos daعمel, seu católico, seu católico, sua incoerência, seu ódio, seu equationo, ofoodos, José, e agora? Como eu chamo da mão, que eu abri a porta Mas isso lá, quer morrer no mar Mas o mar secou Minhas mãos mais, que é doce Se você estivesse Se você tocasse até o sangue Se você dormisse Se você dançasse Mas você não mata Você é puro, você é Sozinho, escuro, com o bicho, com o bicho Sem teomania Sem parede, com a palestra Sem cavalo preto Você passa, José José Para onde? De Carlos de Monte Andrade José Quem gostou, bate palmas Aplausos Mamãe Aplausos